Uma iniciativa do governo tenta diminuir um pouco da burocracia que os brasileiros enfrentam com frequência quando precisam autenticar um documento. A tarefa de simplificar e reduzir a papelada, no entanto, não é tão simples quanto parece. E esbarra em obstáculos que vem desde a época em que o Brasil era governado por uma monarquia. Autenticação de documentos, conferência de firmas, transferências de propriedade. Para fazer tudo isso, o brasileiro precisa ir até o cartório, gastar sola de sapato. Uma medida provisória, que na prática já está valendo em muitos tabelhões, tenta substituir tarefas que vêm da época do império para o atendimento da era digital. Matrículas de imóveis, por exemplo, já podem ser tiradas em quatro horas. Nós assinamos em oito meses 1.046 contratos, documentos de forma digital. Então, imagina o tanto que isso foi economizado na pegada ecológica. Mas as vantagens da MP vão além da desburocratização e podem chegar ao bolso do consumidor. Quem compra um imóvel no Brasil tem que reservar uma boa quantia para cobrir as despesas com a transferência de propriedade. O gasto médio com a documentação chega a 12% do valor do bem. A estimativa é que todas as transações realizadas no Brasil por ano rendam aos cartórios cerca de 18 bilhões de reais. Para piorar, algumas certidões, como um pacote de bolacha, vencem ao completar um mês de vida. A medida provisória 1085 cria um sistema que promete simplificar a validação de documentos nos cartórios. Vai transformar a montanha de papéis em processos eletrônicos e digitais, como já ocorre com boa parte das transações bancárias, que hoje são feitas por aplicativos em celulares ou pelo computador. Para virar lei, no entanto, a MP precisa ser votada até o dia 1º de junho. Mas o fim de toda essa papelada e as despesas que elas geram parecem não estar agradando muito aos cartórios. Numa audiência na Câmara dos Deputados no mês passado, o presidente da Confederação de Notários e Registradores criticou a MP e disse que os profissionais do setor deveriam ser ouvidos. O pessoal não conhece a realidade do país e vai fazendo medida provisória, torta à direita e complicando a vida do cidadão brasileiro. E acho importante que a nossa voz seja ouvida. Hoje você tem tecnologias modernas, com destaque ao blockchain, em que você pode fazer tudo isso rapidamente, com mais segurança. Ninguém quer acabar com os cartórios. Os cartórios são importantes, existem desde o Egito Antigo. De maneira geral, as pessoas são muito reacionárias à mudança, não só os cartórios. Na porta de um cartório, na Zona Oeste de São Paulo, esse aposentado é uma prova de que mudar hábitos seculares não vai ser tão fácil. A informática é muito complicada e você vindo direto na mesa junto com a pessoa que mexe com o documento, você tem mais tática de pensar e guardar. Saber quem era quem, Mar?